Você pensa que isso é uma festa? Não é? Mas vai ser já já, é só se ligar pra datação. Tá entrando agora no programa. Há 16 anos, Maurício, você faz isso? 16 anos, todo finalzinho de semana, agitando a moçada, fazendo muita alegria, o pessoal tirando aquela porreira do sapato e ó, só sambando. Balançando esqueleto, tá aí um cara que gosta de festa. Olha, toda a parte de som e luz pra fazer qualquer festa. Gente, aniversário, debutante, casamento, ano 60, formaturas, bodas, reuniões, coquetel, convenção. Ele tem todo equipamento pra show, ele liga quantas caixas forem necessárias, quer dizer, o tamanho da festa que você quiser, você vai ter. O tamanho da festa não importa, importa a pessoa vir aqui e vamos resolver esse caso dessa festa. E fica muito legal, né? Dá um agito, você põe iluminação, você põe um som, faz uma seleção de músicas, nota 10. Olha, gostei, dá uma animada, dá uma vontade de fazer festa, gente. Agora, como eu faço? Eu ligo pra cá? Liga pra cá, diz o tipo de evento, para nós termos uma base de equipamento, aí nós vamos fazer um orçamento, se for o caso, nós vamos no local e vamos acertar esse pormenores e vamos sambar. Gente, já pensou que delícia, hein? Você vai ter um aniversário aí, um casamento, uma boda, qualquer acontecimento ou motivo nenhum, simplesmente vou fazer a festa, comemorar a vida, né? Exatamente. Comemorar eu, comemorar você, não é bom? São datas marcantes também, né? E datas marcantes e não marcantes, todo dia é uma data marcante, todo dia vale uma festa, não vale? Principalmente se for regada, a tudo isso tem fumacinha também, gente, é muito legal. Olha, basta você ligar pra 6958-5500, na rua Edigar, na Zévedo Soares, 178, na Vila Matilde, de domingo a domingo, das 10h às 22h. Só uma perguntinha, quando você é convidado pra alguma festa, você vai? Vou, mas é trabalho. Presunto é o DJ, presunto, aumenta o som aí, meu filho, o que eu quero é dançar. Olha que som, Dima, olha, entra de anjo aqui, ó.